O primeiro que eu vou mostrar aqui são as tuplas, então as tuplas é um recurso C Sharp versão 7 e as tuplas fornecem uma sintaxe concisa para agrupar vários elementos de dados, de uma estrutura de dados leve. Então é isso que a documentação traz para nós. Vamos ver na prática o que significa isso. Já existiam tuplas no C Sharp antes, mas era um tipo bem diferente do que agora. Essas tuplas a gente consegue atribuir nome para as variáveis de retorno das tuplas e tudo mais, só para não confundir os dois tipos de tuplas. Existem casos onde você tem que retornar uma série de dados e você não quer por algum motivo retornar num vetor e você não quer criar uma classe para conseguir retornar esses valores. Então a tupla veio para suprir isso, quando você tem um pequeno conjunto de informações para serem retornadas de forma agrupada e você não quer utilizar outras formas de fazer isso, como vetor de classe. Para exemplificar, eu criei aqui como seria com vetor, como seria criando uma classe e como seria com tupla. Então primeira coisa, tenho aqui um método chamado leitura-sensor-vetor, que vamos supor aí que eu tenho uma leitura de algum algum dado que vem de um IoT, alguma coisa assim, que me traz duas informações, temperatura e umidade. Eu quero retornar essas duas informações para quem chamar. Com o vetor, como que eu faria? Crio aqui um retorno-vetor de double e retorno o vetor com essas informações, correto? Então está aqui. Qual que é o ponto meio ruim? Quando eu leio essas informações, eu tenho que ler dessa forma, valores-vetor 0 e 1. Aí quem vai me dizer o que é a posição 0 e 1? Eu tenho que voltar no método e entender como que isso foi retornado. Por isso que não fica tão legível, ok? Mas dá para fazer. Com classes, beleza. Vamos ver aqui na classe como que eu faria. Primeira coisa é que eu tenho que criar uma classe, valores-sensor com um double temperatura e umidade. Na leitura dessa sensor aqui, o que eu faço? Instancio a minha classe valores-sensor, determino qual que é a temperatura e umidade. Aqui ele está colocando diretamente nas propriedades, poderia ser um construtor e tudo mais. Mas o fato é que eu tenho que criar essa classe para conseguir retornar um tipo dessa classe, um objeto da valores-sensor. Ok? Na utilização aqui como ficaria? Eu recebo então um objeto da classe valores-sensor e leio dessa forma. Valores-class, ponto-temperatura e ponto-umidade. Fica legível? Fica legível. Qual que pode ser o problema de alguém fazer isso? Nenhum problema nenhum. Mas você tem que ainda assim criar uma classe, criar uma estrutura para retornar dois dados, tá? Uma estrutura muito simples que não demandaria muitas vezes criar uma classe. Claro, quando você vai ter comportamento nessa classe e tudo mais, mas óbvio que é vantajoso você criar ela. Mas quando são simples dados, talvez não seja tão interessante. E aí vem as duplas. Então como que funciona as duplas? Eu tenho a leitura dessa temperatura e umidade, só que olha como eu defino o meu método aqui. Ao invés de eu ter um vetor do tipo double ou uma classe sendo retornada, eu tenho um conjunto de dados aqui definidos entre parênteses. Então, estou retornando como se fossem dois parâmetros, né? Double temperatura, Double umidade. Eu consigo definir qual que é o nome desses parâmetros aqui, né? Desses campos aqui. E eles vão poder ser acessados para quem chamar o método leitura sensor dupla. Então, eu defino o tipo de retorno entre parênteses com o tipo de dados e o nome. E eu posso ter quantos eu quiser aqui. E eu retorno dessa forma também entre parênteses e na ordem que foi especificado, temperatura e umidade. Como que eu faço a chamada disso? Como se fosse um método normal. É um método normal. Só que no valor estupla aqui, ele me habilita a fazer um ponto e acessar os campos de retorno que foram definidos no método. Temperatura e umidade. Essa é a forma convencional de utilizar duplas, tá? A forma mais simples de utilizar. Qual é a outra forma? Aqui é muito parecido como se fosse uma classe, né? Então, você joga dentro de um objeto aqui, né? Que na verdade é um agrupamento desses dois campos. E você acessa eles dessa forma. Porém, tem outras formas de você acessar esses valores. Que é por desconstrução. Que é fazer o quê? Fazer o caminho inverso do que foi feito lá na leitura do sensor dupla. Lá a gente deu um return dessa forma. E aqui você recebe dessa forma. Beleza. Beleza. Lembrando que, né? Isso foi instanciado lá em cima. Então, temperatura e umidade. Ok? Você jogou diretamente dentro das variáveis. Desconstruindo essa dupla aqui diretamente em variáveis. Beleza. Mas, por algum motivo, eu quero... Em uma chamada do meu sistema, eu quero aproveitar só a temperatura. A umidade não é interessante para mim. Então, eu utilizo desconstrução com descarte. O que é o descarte? É um descarte de um dos valores da dupla. Então, só quero jogar para a temperatura e quero descartar o segundo. Que seria a umidade. Aqui eu estou colocando zero só para daí no final eu não ler algum dado viciado ali de cima. Então, ele vai descartar esse valor. Não vai atribuir nada para ninguém. Simplesmente descartou. Ok? Vou rodar aqui. Então, pode ver que basicamente tem os mesmos valores aqui fazendo com vetor, com classe, com dupla fazendo aqui, com dupla desconstruída aqui e com dupla desconstruída com dimidade que ficou zero. Beleza? Então, tuplas podem ser utilizadas para facilitar esse tipo de conversa entre dados que você tem que retornar e tudo mais, sendo de uma forma bem intuitiva, utilizando nomes para poder retornar aqui e tudo mais. Só que tem um detalhe, se você tem 20 informações para retornar, não é inteligente utilizar duplas. Por quê? Porque seu código começa a ficar ilegível. Começa a pensar em 20 campos sendo definidos aqui nesse método de dupla. Eu considero já que fica um pouco deselegante escrever dessa forma e tendo muitos dados assim já vale a pena criar uma classe e tudo mais, fica mais organizado o código. Mas quando você tem poucos dados, precisa agrupar e retornar eles dessa forma. A dupla faz sentido. Desculpa! Por que a realidade dos tipos de diversos praásitantes, com estruturas níveis? Um é Ah Thelon. Do que os outros praias a forty-hee. Meus-titom, tá? Um... Do que dos rumos? Beleza! Legenda por Sônia Ruberti